A Polícia Federal é o objetivo de apurar a compra de votos na região de Patos. Essa operação foi iniciada a partir de um flagrante que foi realizado na Delegacia de Patos em 30 de novembro. Foi feita a apreensão de cestas básicas por parte da nossa delegacia, a partir de uma condução que foi realizada por policiais militares, de pessoas que teriam sido apontadas como responsáveis pela distribuição de votos, de cestas básicas para a compra de votos. Foram presas na ocasião três pessoas em flagrante e veículos também que estavam envolvidos nessa distribuição. O que se apurou até então é que um caminhão partiu aqui da cidade de João Pessoa com um outro veículo, transportando essas cestas básicas. Seriam aproximadamente 400 cestas básicas. Ao longo desse deslocamento ocorreram algumas paradas em algumas cidades até a cidade de Patos, onde provavelmente parte dessas cestas básicas foram distribuídas. Ao todo foram apreendidas 80 cestas básicas da cidade de Patos. Os envolvidos têm vínculo direto com um candidato a deputado federal, na ocasião, que estaria fazendo essa distribuição com o objetivo de obter votos em seu favor. Então, pelo apurado até então, havia uma obrigatoriedade das pessoas que recebiam essas cestas básicas de mandarem fotos dos títulos de eleitores. Então, está muito claro e evidenciado a intenção de compra. E, ao todo, foram cumpridos hoje quatro mandados de busca, expedidos pela Justiça Eleitoral da região da cidade de Patos. As pessoas que foram objeto dessas buscas, uma delas é coordenador de campanha, dessa pessoa que seria beneficiada pela compra de votos. A outra era dona do caminhão que foi utilizado para transporte de votos. Uma outra pessoa era responsável por aliciar os eleitores para fornecerem os seus votos em troca das cestas básicas. E tem um outro indivíduo que era dono de um dos carros que foram apreendidos. Era um carro locado e que, após a Polícia Federal solicitar diversas vezes informações a respeito do locador desse veículo, houve aí uma resistência por parte desse indivíduo em fornecer os dados e foi objeto também de busca por parte da Polícia Federal. Em relação aos impactos, o benefício geralmente é direcionado à pessoa que faz a compra. Em algum caso, o que pode acontecer com essa pessoa? Com o candidato. Ele será responsabilizado pela prática de corrupção eleitoral. Então, é um crime previsto no Código Eleitoral e ele pode ser responsabilizado, pode ser condenado a apenas de até quatro anos de reclusão. Existe ainda a possibilidade de se identificar a operação de uma organização criminosa, voltada para a compra de votos. Isso pode agravar a situação das pessoas envolvidas. Então, um dos crimes que está sendo apurado é o de compra de votos. Mas, verificando que existe uma estrutura permanente, estável, com o objetivo de fazer esse tipo de delito, que não foi uma ação pontual, a gravidade dos fatos apurados pode levar a uma responsabilização mais rigorosa em relação a essas pessoas.